Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e sem esperar o meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu ando com muito dinheiro na carteira e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade certinha em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5, 1, para mim. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7, eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz. Amém. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e do meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e maior dinheiro são sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente gigantesas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com todos. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em quatro pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou, porque eles são sempre grandiosos. Amém. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e ser feliz e superar o meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com a luz. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. A CIDADE NO BRASIL O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou frede e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade certinha em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me expor em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu ando ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Para mim, eu ando ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com a vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu estou com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e maravilhosa. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Eu sou grata e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu tenho muito para ser feliz e me inspiro agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina e eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro são sempre grandiosos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade certinha de mostrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho um direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Para mim, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu admiro e me inspiro em pessoas. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu tenho muita facilidade em administrar. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu sou grato e muito feliz. 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 Obrigado.